Olá, gente! Estou indo no Plaza, no negócio de foto, para saber como funciona a câmera que eu ganhei. E depois eu vou almoçar. E tenho uma corrida de cães dando largada hoje. Então, eu vou assistir e vou tirar foto. E eu tenho planos de ir no negócio de descontrole de gelo. Eu tenho planos, mas eu não sei se vai dar para ir. Enfim, vou filmar tudo para vocês. A primavera está chegando aqui, então está tudo bem diferente dos primeiros vídeos. E eu vou mostrar as luzes, porque não tem mais tanta neve como tinha antes. E aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh meu Deus, I'm into the wild. Oh my goodness. Oh my God. Oh my goodness. Going inside your house. What if I pee or something? That's my bed. Okay. Cool. You even got a sink. Okay. That ain't a sink. I'm afraid to never. Well, at least you can sort of see over it. Let's turn on the wall before you're right now. No. Come back. Come back. Okay. Let's walk. You stopped. Oh, fuck. Well, I didn't want to stand off, so... If I move forward, it looks like you're actually moving. She's going. Oh my God, Eve. Oh my God. Oh my God. Are you really stuck? Are you really stuck? Are you really stuck? Party time? Party time? Let me love you. It's a bear? Yeah. I think so. What is that thing? It's a person on top with their arms up. It's me. Actually. Say tchau. Tchau, Eve.